Pra um lado, pro outro, com a marcação A bola vai saindo, linha de fundo O Alan Franco tava ali protegendo Será que o Ato vai pedir a bola, vai terminar o jogo O Atlético tá pronto pra comemorar O Ato vai pedir a bola Tá pedindo a bola ao juiz do jogo Vai terminar a partida E o Atlético É canta campeão mineiro Clube Atlético Mineiro De virada no Mineirão O Calo vence a Raposa Faz 3 a 1 E o Atlético é campeão Pela quinta vez seguida Torcida atleticana Bota o hino pra tocar O Atlético é o melhor Tipe do campeonato mineiro Dois mil e cinco Tem um princípio De confusão envolvendo O Paulinho e o F O pessoal tentando agora acalmar Rogério O Atlético é campeão mineiro O Atlético é campeão mineiro Pela quinta vez O Atlético é campeão O Atlético é campeão mineiro O Atlético é campeão mineiro O Atlético que abre O Atlético é campeão mineiro Típico Amor O Atlético é campeão mineiro O linkão, valia, o princípio de confusão, pelo jeito que não é sanado. No seu vídeo, lá é você que está mexendo, festejando, aumentando o ponto de vista do direito, para escutar o hino do Vicente Morto, o hino do galo. O hino do galo é de um vizinho, uma vez até você. O hino do galo é de um vizinho, uma vez até você. Nós somos campeões de gênero. Vamos lá, jogação do Cruzeiro, um contraste com a festa atleticana. Provocações aí do Arana, olha o Éder, ídolo histórico do Atlético, hoje na comissão técnica permanente do Atlético. Na primeira fase, o Cruzeiro venceu o Atlético na Arena MRB, agora é o Atlético. Quem ganha é como visitante. Hoje o Mineirão foi a casa do Cruzeiro, mas a festa é do Atlético. Me dá um troco, por personalidade, mas começando com o gol do Sarraga, foi improvável. O jogador não foi um retrato, foi jogador de muita noação, Gustavo Scarpa, com paciência, só que esperar o momento de aparecer o mundo dele, e fez o costume que decidiu a final. E eu queria falar do Gabriel Milito também, o treinador que chegou na última fase, o final do Sarraga. E o Milito conseguiu organizar um time para competir bem os dois jogos, fez um primeiro tempo incrível na Arena. A vitória não veio no jogo tido, mas na volta veio, porque ele soube ter coragem para abrir o título do segundo tempo e produzir uma das liradas mais incríveis da história do Campeonato Mineiros. A Tosperina faz um grande campeonato, o Zé Ivaldo é um jogador de sacrifício, o Cruzeiro valoriza essa conquista do Atlético fazendo um bom jogo aqui, mas acho que o Galo mereceu essa taxa. É hora de conversar com o Jack do jogo, o Gerdau, é hora de conversar com o Sarávia. Aqui, Rogério, recebendo o papel, vou dando uma foto, acho que a gente já pode, deixa eu chegar mais perto para falar com ele aqui, só para não atrapalhar a foto, estou aqui no cantinho. Sarávia! A gente falava na transmissão, você não fazia um gol desde dezembro de 2019, Henrique Pessoa.